Olá para você que assiste a TV Universitária. Na edição do programa Ufo no Plural desta semana vamos falar sobre diabetes e como lidar com a doença. Quais são as causas, sintomas e tratamento? O programa Ufo no Plural vai ao ar na quarta-feira às 10 da noite com reprise no sábado às 2 da tarde. Até lá! Legenda Adriana Zanotto